Algo melhor do que louvar a Deus Oferecer a Ele um culto agradável, santo Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no Seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no Seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois seu nome é santo Louvemos ao Senhor Magnifiquemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Pois seu nome é santo Pois seu nome é santo Osana 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 ao nosso Rei Cristo é santo Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Louvemos ao Senhor Pois seu nome é santo 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 Louvemos ao Senhor Seu nome é santo Seu nome é santo Pois seu nome é santo Meu nome é santo Seu nome é santo Senhor Senhor Amém.